Fala aí galera, eu sou o Teste, não todos muito bem vindos a mais um jogo comentário aqui no canal E bem galera, estou aqui para trazer mais uma partida de DB, partida mais fácil do High Hated que eu posso Essa partida quem mandou foi um inscrito, foi o Luan Diniz, ele está com 1031 de hate Quanto o amigão de cima ali, o Virgo Miguel 1992, 253 de hate Será que é a partida entre dois brothers? Um bromance? Será que é isso? Bom, o Luan mandou essa partida, não tem como eu não comentar a partida dele, visto que é a última partida que a gente acompanhou Não nesse canal, no canal roubado, mas vamos fingir que não aconteceu Mas lá no outro canal eu tinha postado na partida dele que ele jogou benzão de Math Mac Mais uma vez ele está aqui de Math Mac e jogou contra um Drytron E eu vou resolver pegar porque é um Drytron Megalith, só que o começo é um pouco bruxante, eu cheguei a ver o começo Mas enfim, o assunto é isso meus amigos, partiu então, vamos lá Espero que seja uma boa partida hein Luan Não me desaponte, não me desaponte Muito bem, ele vai primeiro, 42 versus 45 cartas E o começo é meio bruxante por causa disso né Então, é aquele post lá da página do Corte do Youtubers Tá aí ó, enche o culto de Red Trap e depois você reclama porque brica É isso aí, ah mano, eu vou usar aqui 30 Red Trap Meu deck tem 10 cartas de Engenho, eu só preciso de uma pra jogar Ah foda-se, tá ligado, eu só preciso de uma Abriu uma, eu tô jogando Mas o problema é quando você não abre né, e abre com Imperman, Sibiru, Ash, Vayler e Morn Pelo menos o Punch também não joga né, então vamos esperar que isso aconteça né Então ele abriu com essa mão, indo primeiro O amigão de cima por outro lado abriu dele Se tivesse um circular aqui hein Um circular no lugar desse Morn, no lugar do Vayler Estourado mano, já tá estourado Mas quem vai, mas o Dryton que abriu com cartas de Yu-Gi-Oh Porque ele abriu com Alpha, Droplets, o Meteones O Draconides e também o Emergence Full Engine na mão dele, plus cartas boas pra descarte com Droplets né Ou seja, é o que o Dryton quer É o que faz ele parecer ser um deck bom E ainda comprou o Afiel pro turno, ele usa Megalith né Então, comprou o Afiel pro turno, Stand by me fez Começou ativando o Emergence, Emergence busca Search Delta, tá bom Deu o Alpha tributando o Delta O cara droppou o Ash de cara e falou Toma esse Ash na sua cara Então, não resolveu hein irmão Volta pra mão Deu o Delta do cemitério Tributou o Draconides Não, tributou o Alpha Tá bom Invocou o Deltão Mostrou a espécie de ritual e bum, comprou uma carta Monstro acado Chaos Valkyria Holy Então tá né Lembrando que a carta que a Chaos Valkyria joga é igual o Shooting Riser Tá Então, ela entra pro espécie da mão Banho Light ou Dark do cemitério Beleza Se esse card é banido Você pode mandar um Light ou Dark Monstro estiver pro cemitério Só que, pelo resto do turno Você não pode ativar a carta do efeito Com o nome daquele monge que você mandou É como se fosse o Shooting Rising, tá ligado Então, ela joga um Ela Mila ou Dry Então Mila, mas você não pode usar Tá bom Então ele deu pelo menos um turno, né Ativou aqui a Meteones Tributou o Alpha da mão E aí vai invocar o Ofiel da mão, né Tributou dois do campo e invocou o Draconides Tá bom Tributou dois da mão e invocou o Draconides É isso, Draconides Pass Batalha Bateu com os quatro mil Vai dar o Meteones e vai pegar pra mão de volta Acho que tem que pegar, hein, irmão Pega esse Meteones e vai dar o nome, pelo amor de Deus Ah, caralho Pra que ele deixa ele bicho com quatro mil, mano? Qual a diferença? Estranho, hein? Foi bem estranho Fazer o quê, né? Comprou um Subtraction pro turno Ele pode sofrer alvo Ah, foda-se Normal somos Hand Trap, né? Não tem nem parada de Exit Caralho, sei lá Ele vai ter que fazer, né Hit Soul e Fé Setou em Permanent só e passou O problema é que em um ataque ele morre, né? O bicho mata a carta face up ou não? É, face up, carta de controle pra cara de dois mil É, não dá pra jogar pra cima do Draconides não, né? Acho que ele vai setar um bicho Setou o Morne e passou Caralho, que bosta, hein? Ah não, ele tá usando Megalith Portal Pô, aí é foda, né? Tá usando o campo de Megalith, mano Isso aqui parece ser um jogo meu meme Não sei se esse amigão é inscrito também e tal Se for, perdão Mas, pô, usa a carta boa aí, bicho Ele deu efeito do Alpha do cemitério Tributou o Ofiel na mão Invocou o Alpha Pega um ritual Pegou o Benten Deu efeito aí da espelho de ritual Agora sim, tirou o ataque especialmente do Alpha Porque o ataque do Draconides é sagrado Do efeito do Delta Tributou o Benten na mão Vai mostrar o Meteones E aí ele compra uma carta Bum! Torou Comprou o Fafn ainda por cima Tá bem forte a mão dele, né? Benten pegou o Diviner Ativou aí o Meteones E o cara aqui olhando, né? Porque infelizmente é isso que ele pode fazer Pegou o Nova Juntou todo mundo Fez um outro Fafn Um Fafn não, né? Um outro não Primeiro Fafn Fafn fez o Dump Gamma E permanece no Fafn Toma Só que como ele controla um ritual Aconteceu uma situação que a gente dificilmente vê Como ele controla um máquina ritual E o Fafn tá no campo Ele pode taxar, né? Ó, quando o seu open ativa um Spell Trap Enquanto você controla um máquina ritual Quick Effect Você pode deixar uma entrada dessa carta Nega a ativação e se fizer de sua carta É feito bem bom, inclusive, né? Mas como na mesa de Drytron competitiva A gente não usa a máquina ritual Que é esse merda Porque ele é muito pesado A gente não vê isso acontecendo Mas olha Ele nega o Spell Trap Se tiver um máquina ritual do lado Foi o que aconteceu E ele deu Chain Veiler Beleza, então Comeu o Fafn Agora ele ativou a Spell de ritual Lembrando que isso não é em Chain, né? Obviamente Tributou o Fafn do campo Invocou aqui o Ofiel Que vai dar efeito Pra poder buscar o Megalith, né? Pegou o Ful Trocou o campo Ativou o portal aí, né? Se o Megalith Monster Space invocado Você pode escolher um ritual Monster do seu interesse Não é pra tua mão Assim, é uma carta que te dá carta Tu fala muito que é mais jogada, né? Mas eu acho que é estranho Enfim O Ofiel do efeito Pra fazer Gisk Shouka Se tributou Vai invocar o Ful Ful o efeito Vai pegar o Benten Cemitério pra mão Ou não Pegou o Benten Pô, essa música tem um loop feio, né? Quando a música acaba O loop é chato pra caralho Enfim Ful pegou o Benten pra mão Deu efeito do Ful Então tributou o Benten na mão Pra poder invocar agora Um ritual do deck Opa, tributou a Valkyria também Caralho Vai vir o Betó? Nossa A Faleg ainda por cima Ahn Porra, mano Eu tava empolgado com esse Drytron A Faleg é meio meme, hein? Ela fica grande e tal Mas enfim Deu efeito do Benten Pra poder buscar uma carta Do efeito do campo Pra pegar um ritual Do cemitério pra mão O Benten pegou o Lencia E o ritual pegou o Benten Batalha O cara vai dropar o Nibiru? Senão ele morre, né? Ele vai dropar o Nibiru Men 1 ainda Steel Men 1 O cara deu efeito então Do Do Nibiru Ele tá dando Chain do Full Pra quê? Ele já deu efeito De fazer ritual, né? O que ele tá pensando? Ah, tá Nada, né? Face Down Ele não tributa, né? O cara falou Tributa o bicho aí, irmão Não, pô Face Up, cards Face Up, cards Face Up Monsters, né? No caso Ativou o Nova, então Porque sobrou Nova vai pra invocar o Gamão Vai linkar fora Vai fazer o Linkuribol Linkuribol, né? Perdão Linkuribol, perdão Deu o Gama na mão Tributou a Benten Gama do Summit Putou a Benten na mão Perdão Invocou aí Invocou o Delta Benten efeito Pega mais uma carta Não deu nem Normal Sumo do Divine, né? Ele tava tentando só matar mesmo Então nem deu Normal Sumo do Divine Que ele pode dar agora Fez outro Fafn Ok Normal Sumo Divine Efeito Dump E aí realmente O nosso Luandinizismo Quitou E falou Vamos outra, irmão Vamos outra E a gente vai pro Game 2 Game 2 então Quem vai primeiro agora de novo É o Math Mac Vamos ver se ele tanca Vamos ver se o Math Mac tanca O incrível deck de Drytron E aí pra tancar o Drytron Ele abriu de Droll Então já tancou, né? Podemos dizer que ele é eficiente Em tancar o Drytron Porque ele abriu de Droll, Diameter, Ash, Mine, Addition O amigão de cima abriu com Imperma, Zeta, Full, Nova e Fafn É isso Stand Byron fez Ativou o Mine Descartou o Addition aí Vai tentar pegar ele, né? Ele A estrela do show Circulão Circular efeito Joga fora o Sigma Se invoca Sigma no Semicara efeito Volta Circular efeito Pega o Fatorio É isso O cara tem um Imperma Que ele vai deixar pra dar No... Como é o nome do bicho? O que pega o Diameter, né? O Exceed Alabertian É isso que ele tem Eu falei as cartas que ele tem? Falei, né? Eu acho Foda-se Vocês estão vendo, né? Juntou os dois Fez aqui o Alabertian Que vai dar efeito Detacha, detacha Tentar pegar o Diameter Acho que ele vai dar Imperma nisso, né? Não deu Ele pegou o Addition Porque ele já tem o Diameter, né? Mas o oprante não sabe, obviamente Não é moçom do Diameter Qual é? Vai dar ou não vai? Vai dar ou não vai? Caralho Como ele tem esse Addition Eu acho que ele Acho bom ele fazer o Laplacian direto, hein? Será que ele usa dois Laplacian? Tem situação que dá pra fazer isso, hein? Você dá o Alabertian Tributo Invoca o Bush do Cemitério Aí você faz o Laplacian Tira uma da mão do cara Aí você faz Splash E Addition Aí sim, você faz Splash Hit Soul e tal Se ele não quiser fazer isso Ele passa de Hit Soul e IP O que também é justo Ou então passa de Hit Soul e Pit Knight O que também é justo Talvez seja melhor que tirar uma carta da mão do cara, né? Eu realmente não sei Não tenho certeza Mas são opções, né? Então ele não vai não Ele fez aqui o Wicked Tá bom Ele fez totalmente diferente Fez Wicked Vai dar efeito do Alabertian Vai invocar um bicho embaixo do Wicked E o Wicked busca Vai pegar o Follow Up to Diameter Ok Então os dois Foi no Hit Soul direto Justo O problema é que não faz Spit Knight daí, né? Comprou um Mine Certo uma carta Pô, não... Tudo bem que ele tem o Draw e tal Ele já é muito bom contra Dryton Mas, pô... Hit Soul IP Hit Soul Pit Knight Acho que é melhor, hein? Mas tá bom, foda-se Setou o Eulfatório Passou o turno O cara comprou o Portal Ok Usa a carta ruim Comprou a carta ruim Fim da Main 1 Ah, não Stand By Hit Soul efeito Comprou um Paralelo Exit Show de bola Setou o Imperma O que ele setou o Imperma nesse primeiro, né? Ativou o Fafin, então Fafin efeito Pegou o Meteones Ok Dropou o Draw Falou, toma esse Draw na boca Na boca Pra poder dar nos Drytron e no Megalith Invocou o Gama Juntou e juntou Fez ali o Linkuribo 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 Meu Deus do céu Que confusão Deu o Fafin agora Toma O cara se toma o Imperma lá, né? Porque ele quer perder o Imperma Na verdade do campo, talvez Juntou todo mundo Fez o Laplacian Laplacian feito Laplacian full Foi pra 3 Vai tirar uma da mão do cara Tirou o portal Tirou o campo Tirou o Linkuribo O cara deu efeito do Gama no cemitério Tentou invocar O cara vai dar o Laplacian E negar isso também Essa putaria E o cara perde, né? Comprou o Impermanence Deu o Hit Soul Vai comprar mais uma Comprou o Nibiru Deu o Addition aí Invocou Juntou Fez aqui o Linguinibo Pra jogar em volta disso, né? Normal Sum Diameter Efeito Invocar o Bicho do Cemitério E ganha, né? É isso Com isso nós vamos para o Game 3 Game 3 então Quem vai primeiro agora É o Dryton Aquele momento temível, né? Já começa a tremer na base Quando o Dryton vai primeiro Mas o Amigão Ele é muito bom Ele joga muito bem Yu-Gi-Oh! E ele compra Draw Todas as vezes Ele abriu o Diameter Draw Imperma Addition E Multiplication O Amigão de cima Abriu com Faleg Imperma Prep Imperma E o Full Ok Tá jogando de Megalith aqui Setou dois Impermas E passou Jogou em volta do Draw Do oponente Foda-se Jogou em volta do Draw Do oponente Foda-se Não dá pra ele ter dado Assim, ó Dado Prep Na Binten Faleg Faz ritual, né? Essa que faz ritual Não faz? Ó, você pode descartar essa carta Ritual Sum Megalith Ritual da tua mão Por tributar monst Da tua mão ao campo Cujo nível seja igual Ou exceda o nível do bicho Seja igual ou exceda Pois é Então dá Prep No Binten Dá o Faleg Tributa o Binten Invoca o Full Full efeito Binten é feito Busca uma carta Pega uma carta Não dá pra chegar nos Dry Então desse jeito, né? Mas dá pra fazer alguma coisa Dá pra se tupar Pra invocar o Betor Do deck, talvez? Acho que dá Não dá, não? No outro turno Você tributa o Full E a Binten Invoca o Betor Aí vai ter Três situações no cemitério A Binten busca Follow up E o Betor Popa três Não é melhor? Supondo que ele use o Betor, né? Plus dois impermanence Acho que é bom Ia torrar a mão inteira Ia tomar o draw Uma paciência Ah, ele vai fazer isso, né? Só que ele setou Dos cartões Porque ele é um imbecil, né? Tomou o draw Foi pra mim A gente fez É, ele ia tomar o draw Mesmo assim, né? Ele não ia buscar Com o Binten Obviamente, mas enfim Na mão, circular E ninguém viu Que ele comprou Foi circular, né? Que a mão dele Parece decente agora Do nada Antes parecia uma merda Agora tá decente O que aconteceu? Circular Circular efeito, então Dump Sigma Ninguém fodeu, né? Acabou o jogo Isso é quick? É quick, não é? Não Droga Tá, então invocou o Sigma Que invocou o menino aí Que tomou impermanence No circular Tá bom? O cara falou Show de bola Eu sou um deus Isso não faz diferença Ele pode fazer Ele pode fazer linguribo Não pode? Linguribo Nossa, não é a meta Em vácuo de volta Circular Acho que é bom Inclusive É Foi o que ele fez Fez linguribo Deu para o addition Juntou os dois Fez um alabertion Tomou o impermanence O cara deu o linguribo Para negar E aí é isso, né irmão? Pegou o fatorio Que ele está usando Em segundo Foda-se Juntou todo mundo Fez update Fez o do access code Fez o transcode O access code ia matar, né? Ok Foi isso que aconteceu E é basicamente isso Valeu Falou meus amigos E até mais